Olá, tudo bem? Daqui Antônio de Rondbeck e estou a fazer este vídeo muito breve, muito rápido, porque com certeza já deves ter recebido um e-mail a falar sobre isto. Empow Network neste momento está a dar uma promoção aos produtos, aos co-products e que realmente é algo que tu tens de aproveitar hoje mesmo, fazendo esse passo e que eu vou-te explicar neste vídeo quais são os produtos, como é que há antes de iniciar. Dar uma breve explicação, portanto a Empow Network está a dar uma promoção de 50% sobre os produtos, os co-products, os infoprodutos, é um valor de 2100 dólares que vais ter de promoção, é um grande desconto, um desconto que eu e muitos de nós não tivemos, te pagamos muito mais por isso e falando sobre os produtos, esses produtos são infoprodutos, são produtos que vão-te explicar passo a passo como é que vais iniciar este negócio e ter realmente sucesso neste negócio. São vídeos, horas e horas de vídeos de pessoas que estão a ter sucesso neste momento com Empow Network, mas realmente foi uma batalha constante, muitos deles foram anos e anos, onde através destes vídeos vão-te explicar o que é que tens de fazer para teres realmente sucesso na internet e teres o teu negócio. Isso tudo está à disponibilidade a ti nesses vídeos, pessoas que realmente puseram todos os seus conhecimentos nesses vídeos e que tu realmente vais absorver esses conhecimentos e vais logo aplicar. Aqui o fundamental é uma dica que já estou-te a dar, que é veres os vídeos e depois logo aplicar os teus conhecimentos. Não é realmente só de conhecimento e não teres a prática, mas é receberes esse conhecimento e aplicares logo de seguida. É uma dica que vou-te deixar aqui. Portanto, é isso, os fundadores, o David Woods já disse que não vai fazer novamente esta promoção, nunca houve esta promoção e também é durante uma semana que está a ter esta promoção. Hoje estamos quinta-feira, eu não tenho realmente certeza se amanhã podes ter esta promoção. Portanto, se tens essa hipótese de ter os produtos todos da Empow Network com este mega desconto de 50%, é hoje realmente que tens de fazer este passo. Se ainda não estás na Empow Network, faz esse passo, inicia, pega nos teus 25 dólares e faz-te como afiliado da Empow Network e compra todos os produtos por um preço realmente muito, muito baixo. É isso que eu te aconselho que faças e aproveita, são janelas de oportunidade. Se eu tivesse hoje iniciar, se eu quisesse hoje iniciar, iniciava hoje mesmo porque é um preço que é para aproveitar ainda mais, com que o preço vai aumentar e portanto tu, portanto as vendas que vais fazer é pelo preço que, não que de compra, mas o preço que tu, que vai, vais dar, ok? O preço vai aumentar e portanto é somente lucros que vais ter com esta compra, ok? Portanto é o momento, é hoje, o momento é hoje que tens de fazer realmente esse passo e se já estás na Empow Network então dá esse passo e compra todos os produtos, todos os core products e faz isso, ok? Eu estou aqui perto do portátil, vou-te mostrar o que é que tens de fazer para teres realmente esses produtos. Vou agarrar aqui na câmera e vamos, vou fazer isso contigo passo a passo, mostrar o que é que tens de fazer, ok? Portanto, está aqui, vou, isto está tudo improvisado, ok? Acho que estás a ver, portanto, o ecrã do PC. O que tu tens de fazer é realmente entrar na Empow Network com o teu username e, portanto, a password que eu vou introduzir e depois quando entrares vou-te dizer quais são os passos, portanto, que deves fazer. Neste caso aqui do lado esquerdo tens aqui os core products, portanto, estes, portanto, estes cursos que são, que é, que os cursos que vais ter a essa promoção, portanto, o que tens de fazer é clicar onde diz all products e depois aqui em baixo tens onde está escrito all in bundle. Portanto, portanto, aqui activate now, vais clicar aqui em cima e vai-te dar, portanto, o valor dos produtos, portanto, do pacote, ok? Dos, portanto, dos cursos que estão em desconto e vais ter, portanto, o valor que vais pagar e o valor desse mesmo desconto. Portanto, é a oportunidade é agora, é algo que deves fazer hoje mesmo e, portanto, comprar esses produtos, fazer o dito chamado all in, ok? Portanto, ao ter esses produtos, através da Empow Network, és uma pessoa que é all in e, portanto, tens os produtos todos, tens esse conhecimento todo Portanto, portanto, desses, desse, desse, dos infoprodutos, algo que nós, Lazy Miners League, portanto, também temos formação, ok? E, portanto, com esses produtos vais também ter a hipótese de entrares numa formação chamada Insónias, quando tivesses também estes produtos todos E, dessa forma, vais poder, com os Lazy Miners League, criar formação, portanto, tens formação baseado sobre estes infoprodutos Nada substitui o outro, ok? Os vídeos, portanto, esses infoprodutos são válidos Tens de também estudá-los, mas, através da formação dos Lazy Miners League, também irás ter formação através destes produtos, ok? Portanto, hoje é o dia, hoje é o, como se diz, o momentum E, portanto, aproveita mesmo esta oportunidade, esta janela de oportunidade Que não vai vir novamente E vais fazer assim o teu passo, que é ser all-in É nesse momento onde nós temos o nosso negócio Nas nossas mãos Temos 100% Portanto, comprometidos com este negócio A nossa mente realmente expande E, portanto, é isso que tu tens de fazer Fica bem e até já, ok? Até ao próximo vídeo